Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito reagir, é só enviar no e-mail rafabartowski, arroba, gmail.com, beleza? Agora, eu quero falar com você aí, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, e é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que meus queridões e queridonas já deixaram o like bem no início. Olá pra todos que estão assistindo, gente. Oi, oi, queridona. Tudo bem? Cabelo bonito, hein? Gostei. Estou gravando esse vídeo especialmente pra mandar pro Rafa, porque ele reage. Obrigado. Porque eu vou mudar meu cabelo hoje. Bonito cabelo. Ele já reagiu. Gente, que velho. Sabia que eu te conhecia. Eu quero que ele reage, não. O meu cabelo já cresceu da última vez, né? Porque eu não cortei ele mais. Na verdade, eu tô cortando só as pontinhas. Ah, tá natural? Já cresceu muito. Olha aí, tá bem. Inclusive, eu tô assistindo o Rafa, mas pausei, né? Pra poder falar aqui no vídeo. E meu cabelo está com óleo. Com óleo? O de coco, desde ontem. Não a ver ainda, eu vou lavar. O que eu vou fazer no cabelo? E tirar a cara do Rafa? Tem nenê. Tirar a cara do Rafa. Dois Rafa? Então, o que eu vou fazer no meu cabelo hoje? Vou fazer mechas. Mechas? Não mechas. Fazer luz. E, Fih, por que que eu ia fazer? Eu queria fazer o moreno iluminado, porque eu quero ficar iluminado. Essa é a intenção. Não quero clarear o calor, porque eu sei que não vai. Porque o meu cabelo tem progressiva, preto, e eu pintei de preto em dezembro de 2021. É um saquinho de toque, de... Um saquinho de luvas, né? Que vem em duas luvas, se eu não me engano. Comprei prisilinhas. Comprei a touca. Dessa vez eu comprei a touca de silicone, porque da outra vez eu tinha comprado a touca de plástico. E vamos para o principal. Os produtos. Eu tenho um pouquinho de pózinho, né? Um pouquinho de pózinho abençoado. E dessa vez eu comprei esse pó. Pelo menos, esse aqui é para cabelo, não é para pêlo. O X da mesma marca. Mas, porém, eu estou com esse questionamento se eu uso de 20 ou de 40, porque eu fiz o teste de mesh com o X de 40 e de 20. Porém, a OX de 40 não era dessa marca, era uma OX de 40 que estava pela metade aqui em casa. E acabei testando, porque eu fiquei depois pensando, gente, será que a D20 vai clarear? E clareou na parte que não tem preto. Clareou sim, porém a parte que tem preto, né? A gente sabe que não clareou. O interessante é esse aqui, que eu até abri, né? Porque eu fiz, eu fiz o teste. Sete. Da Probelly. Fiquei em dúvida entre as sete e oito. Porém, eu acho que o meu cabelo não vai abrir para mim pegar um oito. Então, eu fiquei pensando. Talvez não abra nem o set. Que vai abrir o set também, não sei. Eu sei que não vai abrir. Ignorem a lâmpada que apagou, né? Mas, enfim, gente. Ah, deixa. Deixa ela. Voltei aqui. Nossa. E já molhei o cabelo. Queria mostrar a mecha para vocês agora. Você está diferente, querido? Melhor. E a mechinha, ó. Que eu descolori. Ficou cuiva. E assim, descoloriu. Aqui em cima abriu mais, né? Nas pontas já ficou com vermelho, ó. Né? É. Enfim, o que eu queria falar. Não achei a X. Que eu queria, tá? Que era dessa marca. Que é a mesma marca do descolorante. Não achei porque eu comprei e estava fechada. Não consegui achar. E fui em outros lugares, né? Mas agora é o final de semana. Ah, você colocou cílios. E depois do meio-dia, gente. É complicado. Então eu tive que comprar dessa aqui mesmo. Que você acha em todo lugar que você vai, né? Porque eu quero mesmo só dar uma iluminada, gente. Literalmente, dar uma iluminada somente. Então pode ser qualquer um. Porque eu sei que mais que isso eu não vou conseguir. Não sei nem se eu vou conseguir isso. Quem dirá mais? Então eu vou pentear inteirinho e depois eu volto. Mas eu tô torcendo. Eu e o Brasil estamos torcendo por você, queridona. Que você merece. Eu queria aquelas toucas de silicone. Mas tá bonita, queridona. E prende aqui. Tá muito caro. Ah, não tem. E essa aqui estava mais em conta. Tá de silicone, né? Porque a mais baratinha mesmo é aquelas de plástico. Gente, tá saindo da minha cabeça. Fica subindo pra cima. É, que sua cabeça é mais... Meu Deus. Normal. Eu não tô nem... Tá quente, né? Arrependimento, tá batendo, viu? Voltei aqui. Ai, gente, nossa, não tá fácil, viu? Mas quem disse que seria fácil, queridona? Não! As luzes. Não vou puxar mais uma touca, gente, meu cabelo. Tô dando tanto na cabeça. Tô dando tanto. O couro, né? Olha o tantinho que eu tirei só. Nossa, falta metade aí. Tirei nada atrás. Mas queridona, ia dar muito bom. Chama alguém pra fazer. Eu tô pra desistir, eu tô pra desistir, tacar, tacar, descolorir, tudo. Não, tudo não. Cara, não me lembrava que doia tanto. Porque da última vez que eu fiz, e você, Rafa, reagiu, né? Ah. O meu cabelo tava curto, né? Eu acho que deve ser por isso que não deu tanto trabalho. Tô pensando assim, se eu desistir e descolorir só isso aqui, depois eu vou querer descolorir mais. Sim. Eu vou querer, porque aqui tem muito cabelo. Olha isso, não vai aparecer, ele não vai mostrar nada. Tá lindo o seu cabelo, queridona. Ah, não tira não. Por que você não pediu pra ele te ajudar, queridona? Seu marido? Oi, oi, tudo bem? Ah, queridana. Gente, eu pedi de Deus. Vou fazer o Moreno Iluminado. Mas dê pra isso, pra ajudar. O jeito que tu faz mesmo, não que eu saiba fazer, mas eu vou tentar. E é isso. A última parte aqui, eu pego só algumas mechas, certo? Por exemplo. Ah, aquilo deu uma chance de você cagar. Aí eu vou, costuro. Nem sei se tá certo. A técnica é assim mesmo. Aí eu pego de baixo e de cima. Tô costurando igual a minha cara. É. Cabelo grande, gente. Nossa, eu não sei se ficou em vento. Aí eu vou pegar e vou puxar, certo? Gente, não tem como eu puxar isso aqui. Não, faz não. Faz assim só, queridona. Não puxa, não. É isso, né? É isso aqui, né? Porque você vai cansar no meio do processo. Perfeito. Não, vai com a mão, 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 com a mão. Porque, ó, você faria a free hands. Você seguraria bem esticadinha a mecha e faria assim, ó. Tô tirando, passando em poucas mechas mesmo, porque eu quero acabar logo. Até agora foi quatro mechas desse lado, mas aí eu vou fazer mais uma só aqui. Vou focar desse lado. Foca. Depois eu vou focar esse. Vou fazer isso. Melhor. Tô fazendo o outro lado já. Eu tirei duas mechas aqui, que foi a primeira que eu fiz. Voltei aqui com a cara lavada. Cadê? Já tomei banho. Cadê o seu? E, ó, o cabelo ficou assim. Rafa, eu quero saber. Ah. O que que eu posso passar aqui? Ficou dourado, querido. Eu ia falar que ficou bom porque ficou dourado, carinho. Mas, já agora, você fala assim. E o que que você achou do jeito que eu fiz, se tava certo ou não? Eu gostei do jeito que você fez. Provavelmente você já deu o trabalho ao longo do vídeo, né? Ficou assim, as partes de baixo, eu não sei porquê, mas tipo, ficou... Parece que eu peguei bastante mexe, porque olha o tamanho que ficou. E eu gostei assim, mais sutil, porém, as partes de baixo, ó. Agora, eu não sei se foi o jeito que eu costurei, ou se eu... Não, aqui ficou menos tempo. Ah, eu não sei. E aí que eu quero tirar esse amarelo. Chegando o dia. Tô tentando me organizar mais, porque ontem eu mudei os planos, né? Atrás, a gente não tá analisando, gente, mas tava tudo fechado. Hoje é domingo. Eu peguei e comprei tinta mesmo. E aí, eu fiquei em dúvida entre essas duas. E o que que eu faço? Comprou as duas. Parece ser bem parecida, mas eu não entendo muito. Mistura as duas. Não sei o que eu faço mais, sabe? Só vou descolorear a parte de trás, fazer as mexe. Mas, queridona... E depois eu vou vir passando a tinta. Se pegar, pegou. Se não pegou, eu vou usar o cabelo do jeito que tá. E é isso. Mais pra frente eu mudo. Ó, ficou seco. Deixa eu mirar aqui a iluminação. Você já passou? Ele não mostrou pra gente. Espero que dê certo. Mas, queridona, o que que você fez? Ah, eu não sei o que que vai acontecer. Só sei que vai ressecar ainda mais o meu cabelo. Você vai passar. E... Tô perdido. E tem um momento de ressecar à toa por dia. A tinta não virar nada, de não pegar. Tá. O cabelo sem as tintas. Só de escutar. É... Dois mil anos depois. Pausa. Ah, você passou a tinta e não mostrou pra gente. Hum, queridaina, queridaina, queridaina. Então, o que eu vejo aqui, queridona? Eu vejo... Vocês também viram, né? Que ela não sabia o que ela queria. Na verdade, ela não sabia. Mas depois ficou cansada. Falou que não quero mais. Vida boa. Ficou brisa e paz. E... Ou seja, ela não queria fazer algo com o cabelo. Ela queria mexer no cabelo. Esse é o nosso problema. O cabelo dela já tava perfeito. Né? O tanto que clareou. Só que ela queria mexer. Pode ser comigo, muitas vezes. Pode ser com você, que eu sei. Tô um pouco incomodada, tá? Com esses laranhos. Tá gostando agora com você. Tô sentindo que você quer mexer no cabelo. E você não sabe o que você vai fazer. Seu cabelo tá até bom. E você quer mexer no cabelo. Tipo, pai, você quer com essa cor. Aí eu vou fazer com a sua amiga Marcia Sensitiva. Para de ser doida! Deu um beijo no cabelo, que tá bom! Eu não sei, tá um beijo de canela com caramelo. O problema não foi esse, queridona. Eu não sei o que fazer. Não sei. Aí você só queria mexer. Mas pode ser que essa mexida fique a ficar mexida. Né? Mas pode ser também que não. Que tem ficado mais ou menos. Mas o que importa é o quê? Se eu esfuma aqui, o que eu faço? É que o seu cabelo está bonito. Ressecar até shampoo resseca. Eu não quero ficar jogando aqui, então. Então você trata ele, vai fazer bastante tratamento. Isso segue pra coloração agora. Já que você descolorido, precisa escurecer. Tá? Mas vamos ver o que você fez e como ficou. Pra nós darmos a nossa... E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que você manda um vídeo, né? Essa é a minha opinião. Que você tenha gostado. Reage esse vídeo, pelo amor de Deus. Ela usou. Vou guardar a sua reação. Cabelo finalizado com duas tintas e pranchado. E isso. É só agradecer. Porque sei você. É. Tá legal, queridona. Só como você disse. Embaixo ficou mais mechas que em cima, né? Mas no sol tá bonitão, não parece. Só agradecer. Desculpa aí o barulho de fundo. Cadê os cílios, queridona? Pra não colocar barulho, mas... Você tirou? Você tirou? Quando saiu, eu tava falando. Só ficou barulho do ventilador, né? Mas é isso. Aquele clipe. E todo mundo que assistiu. E é isso. Até a próxima mudança. Que nenê. E é isso. Tchau. Mas... Queridona. Ah, tá. Ah, mas queridona. Ah, é, manchou. Sim. Queridona. Queridona. Exatamente. Queridona. Adoro você. Tá. Ah, eu quero clipe, queridona. Tudo bem que você não tá satisfeita, mas eu quero clipe. Eu te agradeço. Meu senhor. Mas é normal, queridona. É normal. Gostei. Eu vou te dar a dica, peraí. Tchau. Não teve clipe. Eu sabia que não ia ter clipe. Porque eu já vi que ela não tava tão satisfeita, né? Enfim. Ela nem colocou os cílios de novo. No início ela tava mais alegre, né? Enfim. E eu peço pra... Cuidado com o barulho, né? Não que é pra não ter barulho, né? Porque é impossível não ter barulho. Mas é que a pessoa, ela, né? Tenta ter o mínimo de barulho. Então aí é melhor pra gente aqui. Então, queridona. O que eu indico você fazer agora? Usar uma máscara pigmentante. Tentar pegar uma máscara pigmentante mais escura que você consiga. Pra você aplicar, porque ela vai pigmentar aí. Se não cobrir essa parte que tá uma manchinha mesmo. Aí você terá que esfumar. Aí esfumar eu tenho aqui no canal mostrando como faz. Você sabe também, né? Que você falou de esfumar. Só que. Se você esfumar depois. Quando você for fazer mecha. Essa partinha vai ficar manchada. Porque vai ter coloração ali. Entendeu? Então tem esses poréns. Mas você não gosta de acobreado, queridona? Porque se você colocasse um acobreado. Até mesmo de máscara pigmentante. Laranja. Ia ficar tão bonito com esse preto. É que você fez a prancha mais ou menos. Então não ficou nem liso. Nem ondulado. Como é seu cabelo, né? Então eu preferia ver ele ondulado. Porque no início do vídeo ele tava perfeito, queridona. As ondas dele estavam lindas. Então eu acho que se você lavar o cabelo. Hidratar e deixar secar naturalmente. Finalizar ondulado. Você vai gostar mais. Tá? É o que eu acho. Então tenta fazer isso. Porque no começo. Quando a gente já vê que a gente consegue fazer uma coisa. E vai pra outra. A gente olha o resultado. A gente não gosta muito. Mas depois a gente vai acostumando. Então é melhor você se acostumar. Porque não tá feio. Não tá lindão. Mas também não tá aquelas coisas. E ai meu Deus. Eu preciso escurecer. Não. Não. Só ficou aqui mais claro. E aqui mais escuro. Mas você usando uma máscara pigmentante. Você consegue. Agora eu quero a opinião de vocês, queridões. Qual máscara pigmentante ela passaria aí? Ela passaria uma bem escura? Tipo aquela viúva que descurece? Ela passaria uma chocolate? Passaria um ruivo? O que vocês acham? Ela não gosta de acobreado. Mas se você passa sua cobreada aí, queridão, ia ficar muito bonito. Eu passaria. Eu passaria. Ou um chocolate. Bem mais fechadinho. Tá? Ai se não cobrir aqui, você vai... Faz um esfumadinho só aqui nessa parte aqui. Tá bom? É isso então, gente. Deixa aqui seu comentário pra queridona. Obrigado, queridona, por ter enviado o vídeo. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!